Em qualquer momento, a prisão preventiva do homem, que foi flagrado por câmeras de segurança, agredindo a ex-mulher. Toda a ação aconteceu na frente dos filhos do casal. A brutalidade foi presenciada pelos dois filhos do casal. Repare que um dos meninos implora para o pai não agredir a mãe. Apesar do apelo, o homem parte para cima da mulher. Ela leva socos, tapas, é jogada no chão. Mas as marcas da violência extrema vão além do corpo. Os hematomas ficaram nos olhos e nos braços. Aí ele entrou e já me pegou e aconteceu tudo. Então ele já estava ameaçando a recepcionista e não era a primeira vez que ele ligava lá ameaçando. Nessa outra imagem é possível perceber a correria dos colegas de trabalho da vítima, que saíram desesperados para pedir ajuda. Mas depois da agressão, o homem conseguiu fugir do local, levando os dois filhos do casal. Os meninos de 10 e 6 anos não foram mais vistos. Estou de 10 anos que me manda mensagem, mas eu não tenho mais notícia. A mulher tem 38 anos e o homem 58. Ambos foram casados por 13 anos. E além dos dois meninos que estão com o pai, tem uma filha de apenas 5 anos que está com a vítima. O relacionamento conturbado chegou ao fim em 2019, mas os problemas teriam começado bem antes. Ameaças graves e agressões. Essa não foi a primeira vez que a situação chegou ao extremo. Quando ela decidiu terminar a relação, o marido a agrediu e chegou a ser preso. Ela obteve uma medida protetiva na justiça, mas foi surpreendida ao saber que foi revogada em dezembro do ano passado. Não entendi como foi revogada, sem eu ter sido citada, notificada, alguma coisa assim. Testemunhas serão ouvidas nos próximos dias e o delegado estuda por qual crime o homem deve responder. A juíza vai levar em conta, sim, essa situação do filho ter presenciado todas essas agressões como um fator ali que sim, que justifique esse aumento de pena durante a sentença.